Gente, olá, eu sou o palhaço Chuchuco, cadê a buzinada? Hoje eu trouxe três desafios pra você, desafios muito legais, eu tô aqui com a Tasha, oi Tasha, oi, tudo bem? Porque eu trouxe o jogo dos sete erros, e eu trouxe três desafios diferentes, com níveis também diferentes, um fácil, um médio e um mais difícil, e aí você deixa depois no comentário se você conseguiu encontrar todas as diferenças, vai ter um tempo de um minuto pra cada foto, mas se você achar que o tempo é curto, tiver com dificuldade, pode pausar o vídeo, encontrar todas as diferenças, e aí depois você solta o vídeo novamente, beleza? Deixe no comentário se você teve dificuldade, também se inscreva no canal do palhaço Chuchuco pra dar aquela forcia pra gente, deixe um curtir e ative o sininho de notificações pra receber todos os vídeos do canal do palhaço Chuchuco, beleza? Boa diversão! Tá valendo, pessoal, encontre todas as diferenças! Boa diversão! Boa diversão! Boa diversão! Boa diversão! Boa diversão! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nessa outra imagem os erros estão aqui, tem um pé a mais aqui do cenário, um pé preto a mais, a cor da buzina mudou, o apito também ficou vermelho, um pedaço da jaula do cachorrinho do Chuchuco sumiu, uma bala do vestido da filha do Chuchuco, Alice Paio, também desapareceu, a flor do chapeuzinho também sumiu, e uma estrela aqui no logo da trupe de peripécias, que é a trupe do palácio do Chuchuco também desapareceu, e agora o mais difícil para vocês, valendo! Tchau! E nessa última imagem, olha só, tem uma flor aqui na calça dessa menina que está na plateia sumiu, o pedal tinha uma luz amarela, desapareceu, tem uma sujeira que não tinha na imagem anterior, a sujeira apareceu aqui na imagem 2, também uma parte da parede lá mudou, modificou, uma lâmpada, uma luz lá do fundo sumiu, o nariz do palhaço dessa vez ficou roxo, que diferente, hein? E o risco aqui do telhado aqui do fundo também desapareceu, esses foram os 7 erros, espero que você tenha gostado, hein? E aqui no final do vídeo vai aparecer dois novos vídeos, dois vídeos diferentes, tá? Pode assistir esses vídeos, e também ativar aqui, vai ter um link para você se inscrever no canal do Chuchuco, beleza? Dá essa força aí pra gente, e a gente se vê no próximo vídeo! Tchau!